Hoje é um domingo, então tá difícil achar alguma coisa aberta aqui na cidade, viu? No Google tava consultando o mercado aberto, mas a gente passa, tá fechado, vamos tentar ir mais um aqui na frente, tudo fechado, é, tudo fechado, eu tinha esquecido que era domingo, é esse verdinho aqui, verde? Tá aberto, tá aberto, tá aberto, boa, olha uma creche, tá aberto. Vão pras feitas, vamos guardar agora, mas enquanto a gente vai guardando, eu vou aproveitar aqui pra ir fazendo um lanchinho pra gente comer, beleza? Tô morrendo de fora. Nosso almoço às 3 horas da tarde. Agora a gente vai lá na prainha, aqui na entrada da cidade, pra ver como que é ficar lá. A nossa bateria tá agora com o sol, tá em 12.3, significa que a gente tem aí pelo menos mais um dia, quando o sol sumir ela vai voltar pra 12, 12.1, então aguentaria mais um dia. Vamos ver, vamos ver, se for bacana o lugar, talvez a gente fique aí, se não, se for parar pra pensar, a gente tem de qualquer forma que abastecer a, carregar a bateria, né Marco? É. Porque depois de amanhã, depois do passeio, a gente pretendia dormir no local mesmo, pra se possível a gente fazer de novo uma outra parte do passeio no dia seguinte. Eu acho melhor a gente procurar o camping hoje, fazer tudo o que tem que fazer, e aí a partir de amanhã a gente volta a ficar na rua, onde é? Que daí a gente já vai ter garantido mais uns 4 dias. Hoje a gente só tem hoje. Que daí dá pra fazer uns passeios a mais, né? É. Pra rodar, vai Fê. Bom, achamos um canto pra parar, né? Achamos. A gente vai pagar um camping um dia, bem na beira da represa, pra usar a energia. Vamos fazer um acampamento hoje? Vamos. Como ela já tá toda arrumada pra gente pegar a estrada, então a gente não vai precisar mexer na Kombi. Até porque amanhã a gente gostaria de sair bem cedinho daqui, a gente quer levantar, não ter muito trabalho e já sair. É, pra dar tempo, porque é em torno de uns 30 minutos daqui. Então até ajeitar lá, a gente flacaiar, a gente se preparar. É. Então vamos acampar hoje? Não. Vamos armar nosso acampamento aqui do lado, então. Faz tempo que a gente não acampa de barraca. Desde 2017. Aproveitar pra esvaziar, encher a caixa d'água, esvaziar o porta-a-porta. Ah, verdade. Deixar pronto pra gente ficar mais 5 dias sem precisar de estrutura, né? Junato, ó. Chamaram você achando que você tava lá longe, você tá aqui. Ó, ó o que a gente vai poder fazer aqui, gente. Que que é isso? Aqui pelo menos ela não se machuca. Só tomar cuidado com a barraca, porque da última vez ela trupecou em uma. Ela saiu e atropelou a fulgaretinha de uma garrafa. Trai daqui. Muito rápido e fácil, né? O modelo dessa barraca é uma Fresh Black. Que no caso seria o Fresh, porque ela tem bastante entrada, circulação de vento, né? Ela mantém refrescante. E a parte Black é porque ela passa muito pouca claridade, praticamente nada. Vamos terminar de montar? Vamos terminar de montar. Vamos ver o que é isso aí. gostoso né bem grande é preta para baixo aí bonito né esse aqui é um isolante térmico para o calor mesmo porque na verdade a isolação dele é a mínima né é o básico isolante de casal nossa olha que grande vamos fechar tudo aqui agora para gente testar com black ela é é eu não tava já na palavra o com black ela é aqui tá fechado 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 agora aqui é essa é a primeira camada a mosquiteirinho aí ó tá tranquila aí tá vamos ver se ela fica bem escura mesmo vamos nossa dá para dormir até tarde meu fica super escuro ainda mais se fechar essas da laterais aqui sabe é aqui ó daí para fechar aqui é o que tá mais clarinho só solta aqui ó nossa já mudou para caramba massa muito tá super escurinho aqui ai eu tô amando muito a experiência muito mesmo a última vez que a gente acampou foi em 2017 fevereiro 2017 que foi quando a gente comemorou nossa lua de mel a gente foi em analândia interior de são paulo cidade das cachoeiras a gente acampou foi onde a gente vai fazer um teste com a capa saber se ela é curtir ou não esse modo de viver mais campista né tô aqui até hoje e não deixar a combi assim do jeito que ela tá aqui é o modo carro para ficar mais fácil para gente sair amanhã já acordou amanhã só montar na combi né a gente pretende levantar bem cedinho para poder aproveitar mesmo o rolê então para não ter que ficar perdendo tempo em montando tudo né do modo carro casa casa carro a gente já vai deixar o modo carro então hoje a gente vai cozinhar no nosso fogão de camping pega aqui a gradinha então ó nosso fogãozinho vai ser esse aqui a gente vai cozinhar aqui ó já que é para ser acampamento né amor então vou fazer um acampamento eu vou até fazer um rango de acampamento uma panela só macarrão de um minuto na panela de pressão é um minuto e meio né panela de pressão assim você não teria no acampamento é a não ser que você trouxesse só a panela de pressão né mas tá valendo o que a gente vai levar para a barraca é a panela de pressão molho carne moída e macarrão a gente vai fazer uma um macarrão de panela de pressão já que é dia de acampamento vamos vai ser algumas legalias né energia e tal mas a estação de trabalho vai ser lá na Kombi também lá na barraca que que você tá fazendo aí dentro Zé com ela quis entrar em casa sua casa hoje não é aí não fazer as coisas ela entrou atrás sua casa não é hoje não vai passear vai só vai para sua casa então vai deitar lá vai tô separando os temperinhos para levar lá depois para a cozinha lá na fogãozinho já tá lá vou deixar todas as coisinhas aqui cartão de memória computador que hoje eu vou trabalhar na barraca já tá esfriando né tá friozinho né já o sol já se poisa tá começando a ficar frio saco e usar só como não é que você tá acostumado lá com o meu louco a noite vai fazer um friozinho sim eu tô me ajeitando aqui com a lanterninha de cabeça mesmo já estamos ficando no escuro olha quem já veio deitar aqui no cantinho dela ela vai dormir aqui com a gente cheguei eu trouxe um belisquete olha só pensa em comer amor uma delícia usar essa luzinha vermelha cara é ah bem mais confortável olha só já tá toda folgada aqui dentro já nossa que largada viu isso acho que meu carinho já largou já ai meu Deus eu posso comer isso bom de porta-treca é isso né só dá pra olha até minha bermuda tá aqui já eu coloquei quem a gente achou que ia estranhar mais tá bem de boa né amor é verdade olha aí que tranquilona é toda largadinha já no cantinho que a gente separou pra ela só de olho no lago eu me surpreendi com o tamanho da barraca é né é eu me surpreendi com o tamanho você tá no máximo dela aí agora né é tá no máximo dela sobra o pé da carta ali o drone nosso e onde a luna tá deitada esse aqui é com meu pé secado de tudo então eu pego aqui embaixo que eu tenho um e oitenta e dois e a luninha tem no cantinho dela ali entre a gente que a gente ó tem tá bem afastado geralmente a gente dorme junto né amor se eu for aí perto da cá então vai sobrar esse vão aqui do lado de cá olha ela pescando tá com sono brincou pra caramba hoje já a gente tá parecendo dois pais babões com ela é que a gente nunca viu ela na barraca a gente nunca levou ela pra acampar né e ela tá olha só virando um molinho meu Deus isso daí apaga a seda olha quem cada vez mais vem aqui pro meio da gente devagarinho ela vai subir essa é a luz que a gente tava usando na Kombi que é ligado no powerbank só que ele é de um pouco pequenininho vou deixar aqui para dentro da barraca porque agora cá vai usar ali no fogão para a de lanterna de cabeça né mais forte Nossa essa latinha acho que tá novinha amor não lembro a gente ter usado esse fogão com essa lata ainda com essa lata não é não cada latinha dessa aí que tá no fogão dura em torno de uma hora e vinte uma hora e dez depende aí do uso do fogão né mas é em torno de uma hora uma hora e meia ela custa em torno de nove reais de nove a quinze reais depende onde você comprar né a gente pagou nove que a gente tinha achado na nossa cidade antes de sair então a gente tem algumas de reserva mas primeiro a que a gente tá usando esse fogão que a gente usa sempre ali fora da Kombi a parte boa é essa né dá para tirar ele de lá para usar na latinha por favor o 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 Como que tá esse macarrão aí, chefe? Vamos ver agora se tá bom. Tá bonito, hein? Hum, uhum. Improvado? Muito quente, né? Tá quente, mas tá muito bom. Nossa, isso sim aqui é um rangão, hein? Nossa, esse aqui é o queijo de canastra que a gente comprou. Nossa, amor, tá muito bom, viu? Provadíssimo. Bem gostoso, né? Ah, tá gostoso demais e carinhozinho, mamãe. E você viu que ela perde, né? Porque eu tava com a mão de boa aqui e ela deu uma focinhada. Nossa. Bom dia. Bom dia. Você tá dentro do saco? Ó, tá marcando 10 graus, cara. Achei que não ia fazer tanto frio assim, não. Tá frio, né? Nossa, mas o saco dá certo, cara. O saco ajuda muito. É bem gostoso mesmo. Eu dormi com o meu. Olha como tá lá fora. Tchau, tchau, tchau. Tchau.